Música Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha a partir de agora na tela da Band 13 horas mais 31 minutos desta sexta-feira, dia 24 de junho de 2016 Obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua companhia, sempre bom estarmos juntos Fechando essa semana, lembrando, já visto com antecedência na segunda-feira A gente não tem programa, mas a partir de terça-feira voltamos a nossa programação normal do início de tarde E os jogos da Eurocopa passam a ser só as 4 horas da tarde, por isso não vai ter mais problema Então o esporte, o programa Olhares e também o repórter Band volta a sua programação normal a partir de terça-feira O último programa, nesse horário das 13 horas, o último jogo, né? Nesse horário das 13 horas, acontece a segunda-feira, tá bom? E a gente já começa... Ah, deixa eu falar o seguinte Então a partir de agora, pessoal, quero a sua participação conosco No nosso e-mail, no nosso Facebook e no nosso WhatsApp Eu sempre falo aqui, você já deve ter, mas se você está acompanhando o programa a partir de agora Não sabe como funciona? É muito fácil Tem o nosso e-mail, reporterband.com.br Reporterband.com.br Nesse e-mail você pode mandar a nossa produção, a nossa direção, a nossa coordenação de jornalismo Todo mundo recebe o e-mail, você pode mandar críticas, sugestões, reclamações, tá bom? Tem a nossa página no Facebook do Repórter Band A página do Repórter Band, você revê os programas anteriores, você acompanha as edições anteriores Todos os dias a gente coloca na íntegra o programa do dia Ou seja, o programa de hoje logo mais vai estar aqui, ó, na página do Repórter Band É só curtir a nossa página e você vai ter acesso a todo o conteúdo revê reportagens E a nossa principal ferramenta é o nosso WhatsApp Onde você literalmente tem voz e vez No nosso WhatsApp você manda fotos, vídeos, denúncias, reclamações Por exemplo, você está seguindo em direção, vou pegar um exemplo aqui Lá em Lages, tá passando por uma rua, por um bairro, por uma avenida e ela está toda esburacada Vai lá e faz uma imagem no telefone celular, faz um vídeo, fala nada Nós estamos aqui na rua Altamira Guimarães Onde nesse momento a gente constatou aqui, ó, diversos problemas, irregularidades Pede para que o prefeito, para que o Estado, para que o governo federal tome providências Manda o vídeo pra gente, o seu vídeo vai aparecer, ó, aqui na íntegra 9904-9904 Lembrando que se você não estiver na região da Grande Florianópolis O código de área é o 48, tá bom? Então participe, porque a sua participação é fundamental Porque o programa se chama Repórter Band Exatamente por isso, porque você é o nosso Repórter Band Band aí na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, na sua região Tá bom? Então faça parte do Repórter Band fazendo a produção do vídeo aqui na Terra Tá certo? 9904-9904 E a gente começa o programa de hoje falando que Florianópolis ganhou a autorização para gerenciar Aquela área do aterro da Bahia Sul, localizada bem no centro da cidade A prefeitura pode, enfim, revitalizar o espaço Depois eu falo Coloca lá Um local privilegiado com mais de 30 mil metros quadrados, mas sem uso O aterro da Bahia Sul é uma área da União E desde 2013 a prefeitura buscava uma solução para utilizar o local Em reunião com o secretário do Patrimônio da União em Brasília O prefeito conseguiu, enfim, a sessão da gestão da área Grande intervenção urbanística que é o que esse espaço tão nobre, tão central e tão grande a cidade merece Aqui no aterro funcionaram por mais de duas décadas o camelódromo e o direto do campo Mas em 2013 a Justiça Federal obrigou a cidade a devolver o terreno para a União Devido à ausência de licitação dos comércios Em abril deste ano a construção foi demolida Com a desocupação do direto do campo e do camelódromo Toda esta área localizada bem no centro de Florianópolis ficou desocupada Agora com a gestão do espaço a prefeitura municipal de Florianópolis Pretende implementar um estacionamento gerido pela CONCAP Num segundo momento retomar aquele grande projeto de parceria com a iniciativa privada E também com outros órgãos públicos de revitalização completa do espaço Mais ou menos aos modos que está sendo feito no projeto da Marina Os moradores reclamam da falta de segurança nas proximidades E por isso a notícia da revitalização agrada quem precisa passar pela região diariamente Sim, eu acho que devia fazer alguma coisa para as pessoas Porque senão fica tudo abandonado Ativar porque senão fica assim, sem nexo, sem sentido Se a prefeitura pegar isso e conseguir fazer uma coisa legal para a população Seria até justo porque isso aqui é muito preocupante Porque está bem abandonado e é um descaso, né? Daqui a um ano um projeto maior com comércios, cafés e restaurantes Deve ser colocado em prática através de uma parceria público-privada Além da gestão da Bahia Sul, o prefeito conseguiu a transferência da gestão da orla marítima Também para o município Isso deve trazer menos burocracia e mais poder de decisão da prefeitura Como por exemplo para realizar investimentos na construção de banheiros e chuveiros nas praias Para a temporada de verão, sem ter que pedir autorização na Secretaria de Patrimônio da União Atualmente no país apenas o Rio de Janeiro tem o domínio da orla Medida aprovada por causa das Olimpíadas Olha, eu não quero aqui ser negativo, jogar contra ou torcer para que dê errado Que bom e tomara que daqui a um ano possamos conviver ali naquela região central de Florianópolis Com cafés, bares, restaurantes, praças, áreas de lazer Que sá o projeto Burle Marx aprovado há décadas Mas sinto dizer a você que isso... Segura essa imagem pra gente aí Tá vendo esse prédio pra você que não mora em Florianópolis Pra você que não é aqui da capital Esse prédio grande que você tá vendo aí aqui no meio da tela Esse prédio enorme aqui É o Fórum da Capital Aqui atrás tem o Tribunal de Justiça Aqui fica o Departamento Nacional de Proteção Mineral do MPM Sede da Polícia Rodoviária Federal A Assembleia Legislativa de Santa Catarina Mais pra cá, eu acho que a imagem não pega muito É considerada a antiga Praça dos Três Poderes Aqui tem o Tribunal de Contas do Estado O Fórum Criminal da Capital Onde funciona a vara especial militar Ou seja, era considerada a área dos três poderes Ainda é, mas o governo do Estado saiu daqui Aqui tem uma praça central Hoje, tá? Hoje, eu quero que você Que mora em Florianópolis Pode mandar mensagem pra cá e me diga Se você tem coragem de passar nessa praça aqui Após as dez horas da noite Eu diria oito Mas pra não exagerar muito Vamos botar dez horas da noite Eu não tenho Homem 40 anos de idade Eu não tenho E eu tenho certeza que assim como eu Muita gente não tem que virar uma mulher Agora imagine essa área aqui Que hoje é dominada pelo tráfico de drogas Por usuários de drogas Porque toda essa região aqui é muito bem policiada São policiais militares que fazem a segurança da Assembleia Do Tribunal de Justiça Do Fórum, de tudo aqui E aqui é um dos pontos de maior tráfico de drogas da capital Pra você que não mora em Florianópolis Essa região aqui atrás Agora corre a imagem pra sequência Corre a imagem Aqui ó, segura Aqui é Gustavo Richar Aqui fica o Morro do Mocotó Aqui se concentra a maior venda de crack de Florianópolis Essa área aqui ó É dominada por moradores de rua Usuários de crack Aqui no meio existe uma vala Aqui no meio existe uma vala Uma tubulação de esgoto que corre dessa avenida Que é em Silo Luz Aqui ela foi tapada e aqui ela é aberta Os usuários de drogas, moradores de rua ficam aqui dentro Dia e noite Dia e noite Acontecem dezenas de atropelamentos da Gustavo Richar Porque aqui tem o túnel Antonieta de Barros E do outro lado da avenida Gustavo Richar Funciona um centro de atendimento a moradores de rua E usuários de drogas com fornecimento de alimentação e roupas Feito pela prefeitura O vai e vem de pessoas aqui nessas vias Causam atropelamentos constantes E aí eu me pergunto Se hoje Se hoje Com toda essa estrutura que tem aqui Já é desse jeito Imagina quando isso aqui Virar uma praça Então eu não quero ser negativo Eu tenho que ser sincero Lamentavelmente Lamentavelmente Se isso aqui ficar a cargo do poder público Nós vamos ter uma área aqui Dominada pela criminalidade Pela marginalidade Pelo tráfico de drogas Por usuários de drogas Por usuários de crack E pela insegurança Essa é a verdade Não vamos aqui tapar o sol com a pedreira Tentar dizer Ah que legal, que bonito Mentira Mentira Lamentavelmente É uma mentira Porque hoje Nenhum cidadão tem coragem de passar aqui Onde o nosso cinegrafista fez as imagens Aqui é uma passarela de pedestres Eu duvido Durante o dia já é perigoso Que dirá a noite Me diz um que tem coragem de passar aqui a noite Eu duvido Duvido Tá aí ó Acabei de falar Tá lá a passarela Um dos locais menos movimentados Tem essa passarela aqui Todo mundo tem medo de passar aqui de dia Que dirá a noite O que eu tô falando Quem já passou e passa por ali sabe Não tirei uma vírgula em um ponto Essa é a realidade O abandono dessa área Que hoje Já era antes É o reflexo Do que a gente tava vendo Do poder público no centro da capital Antes tínhamos o mercado público ali Tínhamos o direto do campo Tínhamos dezenas de camelôs Que ficavam ali naquela área E estacionamento E mesmo assim havia criminalidade Imagina hoje Imagina hoje Olá nada Boa tarde Meu nome é Ricardo Eu gostaria de mostrar A situação aqui no Morro da Caixa Em frente à Via Expressa Quando chove O risco estoura E a água fica jorrando Nós já mostramos a situação Para a vigilância sanitária E até agora Nada foi feito Vamos ver? Pode colocar no ar Olha aqui, Nath Para onde esses esgotos saem Direto para essa vala E daqui vai direto para o mar Lá em Coqueiros Isso aqui está um foco de mosquito Depois a prefeita Os órgãos públicos Estão fazendo campanha Gastando rolo de dinheiro Para a gente cuidar das nossas casas Por causa do mosquito da DEM E eles olham como é que está isso aqui Eles não fazem a sua... Eles não tomam providência Quanto a essa moiveira que está aqui Há duas semanas Esse esgoto correu na céu aberto Em plena entrada da cidade Já estamos cansados de chamar a casã Esse esgoto estoura lá em cima No Morro da Caixa E ela não consegue resolver esse problema Esse esgoto está Indo direto Para a água lá no coqueiro do mar Olha o abandono que está isso aqui Eu gostaria que o seu programa Desse aqui fazer uma matéria Para ver o abandono Tanto da parte do DENIC Como da parte da prefeitura O seu programa já esteve aqui Fazendo uma matéria Mas deu uma melhorada Mas continua a mesma coisa E esse esgoto aqui Vai direto lá para o prefeito Vem na entrada da cidade Ô Bruna Pode segurar aí Bruna Para a gente Eu estou falando com o Cris aqui O nosso coordenador de externa Está aqui no estúdio conosco Vamos dar um recado lá para o morador Segunda-feira à tarde nós vamos lá Porque eu consegui me localizar agora Quando a imagem virou para o outro lado Que eu vi aqui Essa aqui é para quem vem Da Ivo Silveira E ao invés de seguir pelo elevado Que cruza para Coqueiros Ou vai para a Ponte Pedro Ivo Ele vem para a Via Expressa Aqui é a Via Expressa Então bairro Coqueiros do lado de cá Morro da Caixa desse lado E aqui para quem desce Para quem vem pela Ivo Silveira E vai pegar a Via Expressa Aqui está o Via Adulto Que vai para Coqueiros Agora eu me localizei Vamos lá Uma passada lá Cris Para ver essa situação E principalmente ver Da onde está ocorrendo esse esgoto Se essa situação foi resolvida Durante o final de semana Eu peço que você Entre em contato com a gente Porque caso contrário Na segunda eu aproveito para você Que nós vamos olhar Essa situação Porque o esgoto está correndo Realmente a céu aberto Aqui é o Morro da Caixa Aqui em cima Nós tivemos aqui Falando de vazamento de água da Kazan O problema foi solucionado Mas essa do esgoto aí Não cheguei a ser informado Mas a gente vai passar aí sim Tá aí a Via Expressa Passando por aqui Assim como esse morador A sua participação Também é fundamental Tá bom? 9904 9904 E olha Mais de 3 mil peixes Foram retirados Mortos de um lago No Parque Tuístico Ambiental Em Dionísio Sequeira No oeste do estado O frio Está sendo A principal hipótese Da morte desses peixes Segundo informou O engenheiro agrônomo As tilápias Uma espécie que é encontrada Não sobrevive Abaixo da temperatura De 14 graus A prefeitura de Dionísio Sequeira Já está apurando Se houve despejo irregular No lado Análises laboratoriais Sobre a causa da morte Deve ser divulgado Ainda na tarde Dessa sexta-feira E vai ser encaminhado Para a verificação Da Companhia Integrada De Desenvolvimento Agrícola De Santa Catarina A SIDASC E o pedido da prefeitura E dos órgãos responsáveis É para que a população Não consuma esses peixes Havia algumas pessoas Que no início Chegaram a recolher esses peixes Então como não se sabe A causa da mortandade É pedido para que a população Não faça o consumo Desses peixes Que isso pode trazer prejuízos A saúde Está certo? E falando em saúde Eu não posso deixar de falar de saúde Porque quando a gente fala de saúde A gente fala de felicidade Quando a gente fala de felicidade A gente fala de autoestima Quando fala de autoestima Fala de qualidade de vida E tudo isso passa por um sorriso bonito Então com certeza Você já sabe O que eu estou falando É claro que eu estou falando Da Oralcinha Rede de Clínicas Número 1 Em implantes dentários Do Brasil Que nesse mês de junho Está vivendo Mesmo os implantes A Oralcinha A Oralcinha não tem medido esforços Para oferecer a você O que há de mais moderno Na odontologia E hoje Que é o tratamento Com implantes dentários Chegou a hora De você trocar a sua dentadura Trocar a sua ponte de móvel Com dentes fixos A Oralcinha consegue Grandes negociações Com os fornecedores Para que você De uma vez por todas Volte a sorrir Com segurança Então aproveite O mesmo desempenho Com a Oralcinha Liga agora 3304-2400 Então você que ainda Está na dúvida Se vale a pena ou não Se compensa ou não Se deve ligar ou não Agende agora mesmo A sua avaliação Liga agora Chegou a hora De você voltar a sorrir Por inteiro 3304-2400 Anotou? 3304-2400 Oralcinha A sua referência Em implantes dentários E olha você vai ganhar A seguir O serviço de coleta De lixo Na capital Está na mira De uma investigação Esse é o assunto Do repórter Bande Na sequência A gente está aqui E nós estamos E nós estamos De volta Com o repórter Bande Porque eu preciso Falar para você Da novidade Do repórter Bande Que a exclusiva colchões Do centro de Florianópolis Está trazendo É a linha de colchões Slap Solution Traduzindo do inglês Para o português Sabe o que significa? É a solução Para você dormir São colchões Embalados a vato E com alto suporte De peso E o melhor É a única A única linha de colchões Com 5 anos De garantia total É isso mesmo Você ouviu 5 anos de garantia Total Um ótimo custo-benefício E ninguém melhor Do que o próprio Sérgio Que é o dono Da exclusiva colchões Para explicar Para você Como que funciona Ele e a esposa Estão com a gente Vamos ver? Coloca no A gente está aqui O Sérgio Exclusiva colchões Para apresentar Um produto diferente Que ele vai chegar assim Agora o Sérgio Vai falar um pouco Das características dele Então é um colchão Indeformável Molas e sacadas Espuma de tecnologia Alemã E contém látex Importado É um produto Que você só vai encontrar Aqui na exclusiva colchões Tá? Aguardamos você aqui Venha conhecê-lo Então tá aí O super recado Do Sérgio Da Carmen Pra você Slap Solution Ou a solução Para dormir É exclusividade Em Santa Catarina Na loja exclusiva colchões Que fica Na rua Altamira Guimarães Número 2005 Naquela rua Que dá acesso Ao Beira Machop Pra quem vem lá No Banco Redondo O antigo Banco Redondo Lá em cima Na Mauro Ramos Se você quiser Liga lá agora Que o Sérgio tá lá A Carmen tá lá A Roberta tá lá E você faz um orçamento Sem compromisso 3028 710 A exclusiva colchões É a única Que vende a linha De colchões Slap Solution Ou a solução Para dormir São 5 anos De garantia total Exclusiva colchões A única Com garantia De 5 anos Pra você 3028 710 Pessoal Deixa eu falar agora Do serviço De coleta de lixo Na capital Que está na mira De uma investigação Olha A polêmica Que é sobre A situação Financeira Da companhia Que ela é chamada De companhia De melhoramento Da capital Concap Essa discussão Ela já vem Há pelo menos 3 a 4 anos De forma Mais incisiva Em uma discussão Se abria-se Se abria-se ou não Uma CPI Na Câmara De vereadores Definitivamente Parece que Essa situação Da instalação Da CPI Chegou ao fim Vamos ver O primeiro O primeiro a depor Foi o atual Presidente da Concap Antônio Mários Bagnatti De acordo Com ele As dívidas Da companhia Se arrastam Desde 1984 Em 2001 A empresa Deixou de ser Prestadora De serviços Para se tornar Uma estatal Dependente Do município Mas as notas Fiscais Devidas Pela prefeitura Até então No valor De 21 milhões De reais Não foram Pagas Na rescisão Do contrato Os valores Hoje corrigidos Passam Dos 200 milhões Ou seja A Concap Hoje não deveria Ter dívida Nenhuma Se aquele valor A época Hivesse sido Soldado Com a situação Financeira Difícil A Concap Deixou De pagar Impostos Como INSS FGTS E Previdência Complementar Dos funcionários E precisou Fazer um Refinanciamento De 76 milhões De reais Há 15 anos A dívida Hoje em 160 milhões Foi parcelada Em 113 anos O requerimento Para abertura Da CPI Da Concap Aqui na Câmara De Vereadores Foi assinado Por nove parlamentares Ainda em dezembro Do ano passado Mas a continuidade Das investigações Não foi fácil O documento Teve parecer Contrário Da Procuradoria Geral Legislativa Por ser genérico E sem objetividade A matéria Chegou a ser Arquivada Pelo presidente Da casa Em plenário Mas ele voltou Atrás Na sua decisão E a comissão Foi finalmente Formalizada A gente deu o pontapé A empresa fecha Fecha suas contas No vermelho Só nos últimos Três anos Perdeu em repasses Municipais Cerca de 116 milhões De reais A prefeitura Alega dificuldades Para manter O orçamento anual Da coleta de lixo E limpeza urbana Que hoje É de cerca De 124 milhões E chegou a sugerir Mudanças No modelo estatal Da companhia Sem contar Que é uma empresa Sucateada Sucateada Eu lembro quando O vereador Ricardo Assumiu ali E ele tinha até Um projeto De se criar Como uma cooperativa Onde o próprio lixo Recolhido Seria separado Vendido E os recursos Ficariam para os próprios Funcionários Acabou-se nessa discussão Toda Dessas dívidas Da CONCAP Do socateamento Da CONCAP E a gente está vendo Que essa empresa Literalmente está indo Para o fundo do poço Diante Dessas Denúncias que acontecem Dos desvios E de toda essa Conduta na administração Da CONCAP Dos últimos anos É uma pena Uma pena Uma empresa onde As pessoas que trabalham ali Trabalham com vontade E faz um belo trabalho Aqui na capital Falando em trabalho Agora deixa eu fazer Uma pergunta para você Você está satisfeito Com o trabalho Que você está tendo? Você tem filhos Que estão na adolescência Chegando a maior idade E estão fora Do mercado de trabalho Por falta de uma Qualificação profissional? Então, ó Vamos deixar esse telefone Aqui na tela Aqui embaixo Para você ligar agora 3026-6788 Mas liga agora 3026-6788 O SEBRAC Está oferecendo a você A oportunidade De você melhorar As suas condições Do mercado de trabalho Mas tem que ligar agora Porque eu estava falando Com o Baico Falando com o Marcelo E além de eles Requalificarem você Para o mercado de trabalho Você tem a chance De ainda faturar Cursos completos Com todas as oportunidades De se inserir No mercado de trabalho Pagando 50% É isso mesmo 50% Cursos completos Oferecendo certificados Reconhecidos em todo o Brasil E mais Se você tem filhos Na adolescência Na maior idade Que hoje Não tem uma qualificação profissional Estão desempregados Ligue agora mesmo 3026 Bota o telefone do SEBRAC Aqui Bota o telefone do SEBRAC 3026-6788 3026-6788 Ligue agora O Michael Marcelo E toda a equipe do SEBRAC Vão estar à disposição agora Para atender a você E principalmente Indicar você Para o mercado de trabalho Você tem a chance hoje De ser Atendente de farmácia Entender bem Dos medicamentos E hoje Falta profissional Para trabalhar nessa área Quer ser inserido Nesse mercado Então ligue agora Para o SEBRAC Você quer trabalhar Na área administrativa Das empresas Atendimento Então ligue agora O Michael O Marcelo O pessoal está lá Esperando a sua ligação Para você Não só ser inserido No mercado de trabalho Mas garantir uma oportunidade De melhorar a sua vida E a vida da sua família SEBRAC garantindo agora Se você ligar agora 50% de desconto Em todas as parcelas É isso mesmo 50% de desconto Ligando agora 3026-6788 3026-6788 Faça já a sua matrícula Atenção hein As vagas são limitadas SEBRAC O centro brasileiro De cursos Pessoal Seguinte Ontem Eu falei aqui No Repórter Band E até no momento Conversei com O Daniel Fernandes Direto de Joinville Que nós recebemos Uma reclamação De moradores E no momento Em que nós falávamos aqui Por causa de uma outra Questão envolvendo A Prefeitura De Joinville Eu acabei citando A situação Dessa rua Dessa rodovia Na verdade A rodovia Costa do Encanto No bairro Vila da Glória Só que eu falei Vila da Glória Confundindo com Joinville Na verdade É em São Francisco do Sul Então deixa eu pedir desculpas Aqui para o Prefeito De Joinville Para a Secretaria De Obras De Joinville Porque ao me referir Sobre essa rua Eu acabei criticando A gestão do Prefeito Udo Dele Falando exatamente Dessa falta de cuidados Nessa situação Que envolvendo a comunidade E acabei citando Então A questão de Joinville Então quero pedir desculpas Aqui ao Prefeito De Joinville A Secretaria De Obras De Joinville Porque ontem Eu acabei citando Como Joinville E não é feio Quando a gente erra E vem ao público Corrigi-lo Então eu ontem falei E hoje o Daniel Já me comia E falou Não, você falou Joinville Não era Joinville Jaraguá Então volto agora Retirando o que falei De Joinville E cobrando da Prefeitura De Jaraguá Porque é inadmissível Deixar essa questão São Francisco É difícil Ontem eu troquei De novo e hoje São Francisco São Francisco São várias questões Que envolvem Então pedir A Prefeitura De São Francisco Que tomem providências Porque é inadmissível Que a população Continue passando Por problemas Como esse Vai ter uma manifestação Nesse final de semana Dia 25 Às 11 horas Às 11 às 15 horas Os moradores Vão fechar a via Para cobrar Da Prefeitura De São Francisco Tá certo? Só mais uma vez Se enterando Pedindo desculpas Ao Prefeito de Joinville Porque outro acabei falando Que isso aqui era em Joinville E na verdade é em São Francisco Tá certo? Um abraço ao pessoal lá De Joinville Que nos assiste E ontem mesmo Me mandou mensagem Nada Não é Joinville Tá bom? Obrigado a todos Aí mais uma vez Agradecendo aí A Prefeitura Pela resposta Falando em Prefeitura Depois de quase ser afastado Do cargo Por desobedecer Uma determinação judicial Em agosto do ano passado Agora sim O Prefeito de Joinville É alvo de uma CPI E corre o risco De ser afastado Ou até mesmo De perder o cargo Por irregularidades Na gestão Um servidor público Divulgou um vídeo Que vem causando Uma situação Que levou até A Câmara de Vereadores A instalar Uma CPI Para investigar Principalmente A Previdência Dos servidores Nós estamos na linha Com o Daniel Fernandes Alô Daniel Boa tarde Tudo bem? Boa tarde Nada Boa tarde Para você que está acompanhando O repórter Bande É verdade Foi aberta Na semana passada Foi aprovada Por nove vereadores A instalação Dessa CPI Que vai investigar O Prefeito Mundo E na terça-feira Agora Foi iniciada A escolha Dos integrantes Que vão fazer Parte Dessa comissão Parlamentar Que vai ser instalada Na Câmara de Vereadores De Joinville Que deverá definir Nos próximos dias Sobre a Incibilidade Da denúncia De crime De responsabilidade fiscal Praticada No prefeito Do PMDB Ao não repassar A contribuição Patrimonial O Instituto De Previdência Social De Serviço De Joinville O imprevido Sem os membros Da CCI Acolherem Essa denúncia Numa comissão Processante Deverá ser formada Situação Essa Que de apoio Com a lei orgânica Do município De Joinville Deve afastar O prefeito Por cento e oitenta dias Mas nós conversamos Com o Tartísio Tomazone Júnior Que fez essa denúncia E ele mandou Uma entrevista Aqui pra Bande Ah, vamos ver então Roda aí A gente não ia Mas vamos ver Na semana passada A Câmara de Vereadores Com a assinatura De nove vereadores Aprovou um pedido De CPI Após a denúncia Feita por mim E na noite de ontem Terça-feira Os vereadores Começaram a escolha Dos integrantes Que vão fazer parte Dessa CPI Essa CPI Como eu não sei Diz É uma CPI Pode parecer Uma CPI eleitoreira Mas muito pelo contrário Essa CPI Vem em um momento Importantíssimo Onde um dos delegados Gasta milhões de reais Com propaganda Para se consagrar Um grande gestor Mas na verdade É um prefeito Que está afundando O Ipreville E a Prefeitura em dívida São mais de 150 mil reais E isso eu já disse Em outro vídeo Então assim Daniel Na semana que vem A gente volta A falar com você Sobre esse assunto De Joinville Porque é a mesma coisa Que aconteceu A capital E a equipe do repórter Depois vai ficar em cima E a segunda-feira A você que nos acompanhou Até agora Obrigado pelo carinho Da sua audiência Lembrando que segunda-feira Não tem programa Mas a partir de terça Volta tudo ao normal Coladinho com o programa Olhares Beijo no coração de todos Fiquem com Deus E um ótimo final de semana E um ótimo final de semana